Os alvos da operação Sem Divisas foram trazidos para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, o Depatria, no bairro de Afogados, no Recife. Treze pessoas foram presas, dez em cumprimento de mandados de prisão preventiva e três em flagrante. De acordo com a polícia, elas fazem parte de uma quadrilha suspeita de praticar roubo, tentativa de homicídio e explosão a banco. Aqui no estado, o grupo teria agido em várias cidades. A gente desbaratou essa quadrilha de indivíduos perigosos que realizaram ataques em vários estados do Nordeste. A gente tem notícias de ataques em três estados, pelo menos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. E em Pernambuco eles atuam mais na Mata Norte e Agreste. Uma dessas ações foi em abril do ano passado. Os bandidos explodiram o cofre do Banco do Brasil, da cidade de Macaparana, na Mata Norte do estado. O grupo criminoso ainda tocou fogo em um carro e atirou contra a delegacia e nos dois carros da polícia militar da cidade de Macaparana e do município vizinho, São Vicente Ferrer. A quadrilha estava com metralhadoras, fuzis e pistolas. Algumas armas desses modelos foram apreendidas durante a operação. Essas duas mulheres foram abordadas na cidade de Itacoaritinga do Norte. Contra cada uma delas, existia um mandado de condução coercitiva. Além de Itacoaritinga, os 200 policiais civis aqui do estado foram nas cidades de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e Jataúba, onde seis pessoas foram presas. 45 policiais civis da Paraíba participaram da operação. Sete pessoas estavam nas cidades de Campina Grande e Alcantil. Em Alcantil, um dos alvos foi o vereador do município, Moisés Marques Souza, de 36 anos. Os policiais ainda cumpriram três mandados de prisão contra detentos, que estão no centro de triagem de Abreu e Lima, o Cotel, e na penitenciária de Limoeiro, que ficam aqui no estado. Outras três pessoas que fazem parte da quadrilha conseguiram fugir. O grupo começou a ser investigado há nove meses pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos. Essa quadrilha metralhou destacamentos da Polícia Militar, metralhou delegacias, eles realmente sitiavam a cidade, espalham grampos, a gente aprendeu grampos também, eles isolam e realizam o ataque. Desarticulando essa quadrilha, que é responsável por vários ataques à branca, a gente vai conseguir diminuir e outras ações estão em andamento.